Quando se fala em preço do combustível, vou falar uma coisa assim, deve ter nordestino aqui na cabra da peste aqui. Eu falei transposição São Francisco, sabe quanto foi gasto a transposição São Francisco? Aproximadamente 14 bilhões de reais. É muita coisa, é pouco? Muito dinheiro. Então eu vou te dar um exemplo bom agora aqui. Então bota na cabeça, 14 bilhões é muito dinheiro, falou que é muito dinheiro, 14 bilhões. De 2003 a 2015, PT, Lully Dill, endividamento da Petrobras, com sondas compradas no dinheiro para cá, com três refinarias que começaram a fazer e não terminaram, com interferência no preço do combustível, endividamento da Petrobras, 900 bilhões de reais. Vamos somar mais um banco estatal, o BNDES, também vendendo jatinho para amigos do rei, a juros lá embaixo, emprestando dinheiro que não foi pago para a Venezuela, para a Cuba, etc. 500 bilhões. Vamos ter bastante charutos cubanos. Total dessa farra, 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Dá para fazer exatamente sem transposição de São Francisco. Olha só. Essa conta, vocês estão pagando. Estão pagando. Com certeza.